No fundo do mar, a noite chegou Baby Shark e os amigos prontos pra festar Com fantasias legais e luzes a brilhar É Halloween, vamos juntos celebrar É Halloween, doces e travessuras, oh no É Halloween, vamos nos divertir nesta noite de arrepiar Mamãe Shark de bruxa, papai Shark de monstro O vovô e a vovó também Juntos na festa, com risadas e músicas Tudo é tão divertido, com doces e travessuras É Halloween, doces e travessuras, oh no É Halloween, vamos nos divertir, vamos lá dançar Mas abóboras iluminam, tudo está brilhando Baby Shark e os amigos dançando e cantando Contando histórias que fazem arrepiar É Halloween, doces e travessuras, oh no É Halloween, vamos nos divertir, vamos lá dançar Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima